Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter Rise. Galera, eu estou aqui com o set completo do Buggy e mais a lança do Buggy, né? Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com o set completo dele, né? E com a Brasão de Lazuli, né? O primeiro nível da lança do Buggy, né? Galera, nesse set aqui eu tenho essas skills. Eu tenho reforço de ataque mais 2, eu tenho ataque de gelo 2, né? E resistência só no 2 também, né? Você vê ali, por exemplo, o reforço de ataque é nível 2, porém ele tem vários quadradinhos ali meio escurinhos, né? Então eu tenho muito mais ataque que eu poderia colocar. Mas a gente não tem essa opção no set de low rank, já que o mesmo não tem slot, né? Não tem slot, a gente não tem adornos ainda também. Então temos que ir dessa forma. Galera, deixa eu ir ali falar com a nossa querida Rinoa para a gente pegar a nossa quest, né? Vamos lá. No caso, eu já fiz essa quest, só que a minha gravação falhou. Eu vou ter que fazer novamente. Vamos caçar uma lagombe. E eu vou deixar gravando aqui no caso. Quer dizer, eu vou editar e vou colocar a apresentação do monstro para vocês, né? E como essa apresentação já passou, infelizmente o meu mouse está dando um duplo clique. Eu coloquei para gravar, ele colocou para gravar e colocou para parar. E eu não percebi, né? Então vamos novamente aí partir para a caçada. Uma única tristeza é que... O Fugen aqui, ele falou algumas coisas comigo depois da quest, né? E isso aí eu não vou conseguir ler para vocês, né? Mas não é nada tão importante. Ele falou apenas que o Iori está precisando de uma força, né? Então depois que a gente terminar essa quest aqui, eu vou lá falar com o Iori para ver o que se trata, né? Vamos lá. Vamos caçar aí o lagombe. Opa! Beleza. Eu acho que os itens já estão todos prontos. Tudo certo já. Vamos lá, galera. Vamos partir para essa caçada. Vamos atrás do lagombe. Esse coelhinho, né? Bom, eu vou deixar vocês com a apresentação do lagombe que eu vou editar e vou colocar aqui depois, né? Dessa abertura. Vamos lá. Vamos lá. Vá! 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 E pra mim ele já está visível, eu já consigo ver direitinho o Lagombo. Pô, meu filho, não é pra subir aí não. Anteriormente eu não conseguiria ver ele porque não estava configurado. Quer dizer, eu não tinha enfrentado ele ainda. E aí ele estava com interrogação como eu não tinha enfrentado ele ainda. Só que como dessa vez eu acabei enfrentando ele e tive esse problema na gravação, então ele já aparece ali o símbolo do próprio Lagombo. Vou pegar os buffs que esses bichinhos dão aqui que ajudam bastante. Perdi dois, o meio e o primeiro. Perdi dois, vambora. Aqui é só a gente ir por esse canto aqui que se a gente seguir em uma linha reta aqui praticamente a gente já está lá. Beleza. Como sempre eu só vou dar uma paradinha aqui porque aqui tem um minério e eu estou precisando bastante de minério. Principalmente esse isso aí. Peguei na sorte, né? Como eu estou farmando todas as armaduras dos monstros que eu caço, acaba necessitando de bastante material, né? A fraqueza dele eu sei que é nas costas, mas eu vou tentar bater na cara dele quando eu tiver a chance, para ver se a gente consegue quebrar a orelha dele. Para ver se é a gente está achando muitos tipos de Mehrsa. A gente não vai ter perseguido conosco. Onde está nada então? Ou esse é que? Está muito livre para eu pegar aqui mesmo. Spino eu terei guardado våra. Tô esperando ele dar um ataque pra me dar um counter. Logo mais a gente consegue fazer ele dormir, né? E eu já trouxe umas bombas aí pra gente utilizar nisso, né? E aí? Ué? Nossa, ele desviou no último segundo! Tá, vou voltar aqui. Opa, pensei que ia passar para as costas dele. Eu vou deixar pra colocar as bombas quando ele dormir. Vamos lá. É, ele não quer me atacar. Quando ele vai pra longe, ao invés de me atacar, ele vai no... Vai no meu amigato ou no amicão, né? A ação também tá péssima já dessa arma. Ah, perfeito, perfeito. A gente tá indo embora. Vamos atrás dele. Mano, meu cachorro é meio maluco. Ele sai correndo pra um lugar aleatório do nada. Aí, tá afiada. Vamos pegar uma velocidade aqui. Não. Finalmente, ele me atacou. Vamos lá, aproveitar esse dano extra, né? Por favor, não acordem ele. Por favor, não acordem ele. Vou colocar aqui na cara dele. Coloco um pouquinho mais longe aqui, ó. E vamos pras costas dele. Quebrou a orelha. Nossa, quebrou a árvore. Não esperava que fosse quebrar a árvore. Ah, o cachorro quebrou. Vamos lá. Boa, cachorro. Peguei esse counter bonito. Onde ele foi? Beleza. Não consegui esquivar, mas vamos se reposicionar aqui já, ó. Essa é uma vantagem do Monster Hunter Lizer, né? Você tem uma mobilidade muito boa. Ah, não me acerta. Ah, não me acerta. Sentou no cachorro. Beleza. Consegui esquivar aqui, hein? Ah, não imaginei que ele ia me acertar. A minha afiação já tá ficando bem ruim, né? E eu acredito que essa parte já deve estar perto do final. Deixa eu usar aqui o meu amicão. Vamos sair andando aqui e afiar a lâmina, né? Essa é uma afilação que a gente consegue utilizar a item do amicão, né? E aí... Nossa! Bateu pro lado errado. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar minha pressão aqui, hein? Eu acho que já deve estar pertinho de ser caçado já, né? Bateu pro lado errado. Um pouco mais rápido. Muito rápido. Qualquerathy também pode entrar em cima? Um pouco mais rápido. Você pode entrar em cima? É esses bichinhos que a gente usa que eu esqueci o nome agora. Os cabins seto, né? Os cabins seto. Até que em português é cabins seto e em inglês é wirebug. E às vezes eu esqueço um ou outro, né? Puta de cura aqui. Eu acho que quem solta isso deve ser o offline, né? Não tenho certeza. Mas ele vai recuperando a vida gradativamente aí, né? Ah, e foi uma quest bem tranquila, né? E como era desesperado essas questas iniciais. E o próximo vai ser o... Eu não sei exatamente que monstro que a gente vai caçar. Próximo, mas a gente vai estar com a armadura do Lagombe. E provavelmente é a gamaça do Lagombe, né? Eu vou aproveitar pra farmar. Já caçei duas vezes o Lagombe aqui, graças a esse erro que eu tive, né? Olha, dropou a orelha dele ali. Dropou a orelha dele, se eu não me engano, pede no set dele também, né? Pelo menos nos anteriores eu acho que pedia. Aqui no Rise eu não sei. É, vamos dar um pulo ali só pra falar com o Iori, que foi o que o Fujen falou pra gente, né? É que agora vocês não vão ver a animação, mas quando eu terminei essa quest pela primeira vez, ele me falou que o Iori queria falar comigo. Ali na Praça dos Amigos. E tem alguma coisa a ver provavelmente com a história, né? Ah, pancada, agradeço por vir. Lembra quando o fornecedor da Iomogi ficou preso nas ruínas do templo e você o ajudou? Bem, não sei porquê, mas desde então, muitos monstros têm agido de forma estranha ao redor das ruínas. Sei que os monstros ficam oriçados quando o frenesista próximo, mas é estranho irem todos para o mesmo lugar. Além disso, o mercador mencionou uma presença estranha, e agora todos estão falando em fantasmas. Assustador. Enfim, um pelino e um canino ouviram isso e foram para as ruínas caçar essa presença, né? E agora eu soube que o Acnosson apareceu por lá. Por favor, pancada, poderia dar um jeito naquele Acnosson? Enquanto eu procuro os amigos, você pode aceitar o pedido urgente na Rinoa. Por favor, preciso da sua ajuda. Então, galera, ele me passou aqui um serviço especial, no caso, uma urgente, porém, como a série do Monster Hunter Rise a gente vai fazer todas as missões, eu vou ter que ver direito se não tem alguma outra quest antes dessa. Se tiver alguma outra quest antes dessa, a gente vai fazer essa outra quest antes, e depois eu vou ajudar o Iori, né? E vou caçar esse Acnosson. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aqui da caçada ao Lagombe. Vamos terminar aqui na área dos amigos. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e... Fui!